E vamos aguardar agora a apresentação da vitóriosíssima Rede do Cangaço, que representa a vitória de todos nós e como nós nos renovamos a cada ano. Fiquem com esse grande espetáculo. Você como animador da Rede do Cangaço, campeão, canta aqui pra gente como é um trabalho como esse. Bom, foi um trabalho de nove meses de ensaio, né? O projeto foi pesquisado durante dois meses pela internet, né? A autora do projeto é a Vanessa Menezes, que é a noiva da quadrilha, ela foi a autora do projeto. A gente trabalha com mais de 150 pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho, né? Tem uma produção, são 76 dançarinos com a produção, fora a banda, músicos, costureiros. Então é um trabalho muito minucioso, um trabalho assim muito delicado na quadrilha, né? Mas justamente é um trabalho bom, porque a gente resgata o jovem, tira jovem de rua, tira jovem de drogas, justamente pelo fato de nós amarmos a cultura nordestina, que é a cultura de dançar São João. E outra coisa aqui, como é voltar ao palco do 13º Arraial de São João da Parnaíba como vitorioso? É emocionante. Eu acho que a palavra pra destacar esse momento é muita emoção de sermos, pela 11ª vez, campeões de São João da Parnaíba. Sou cangaceiro! Sou tradição! Vou dançar quadrilha! Pro botar com o mundo de São João! Quadrilha! Show! Quadrilha! Show! Engaço! Show! Nós dançamos em São João nesse ano na Reino Cagato. São João fantástico, de pedregas, balões, comidas e tradições. É São João, é São João. Ninguém me segura, soltou gasejo na mão. Quero ouvir! São João, São João, São João. A festa acaba! A festa acaba de chegar, acorda, povo vem brincar. São João, São João, São João. É a alegria! É a alegria que arrebenta o coração. Segura, cangaço! Segura, cabruera! Segura, cabruera! Mas hoje eu sei O motivo de dançar uma reina Hoje eu sei Qual é o meu motivo de cantar É minha fé, essa magia Que se espalha por todo lugar Eu sou João Segura Mas foi nesse mundo fantástico E no fantástico mundo de São João Viajamos no imaginário popular A reina Cagasso Faz sua homenagem aos círculos Das festas de liga É a volta de ver uma magia Onde foi o canto, mas foi o canto Por quê? Você foi assim, mas se vê Pelo de sangue Faz parte Mais parte da minha história É o canto do São João Direto do seu coração É muita emoção Foi, 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 cabroeira! Segura Segura Mas eu gosto Espero que você are knowledge Sim o que? Mas eu gosto Sim o que? Sim o que? de futebol, essa controla as cabrões, foi e com cuidado são segura foi foi mas tem o que tem e o que mais segura foi só porque só porque não vem só porque não vem quem não tem o dia só porque não vem só porque não vem quem não tem o dia mas eu fiz simpatia na lua do meu meia fata vôo-me da bolamenga mas eu fiz simpatia na bobeira e meu na bacia foi 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 Maria senhora Maria senhora que está seira Nós vamos matar, vamos botar prazar Malamarinha, beijo, só que brindeza Olha o prazer, promessa, eu vou se cortar A alegria é sempre nossa Ai, 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 eu te gasto na roça Ai, 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 a alegria é sempre nossa Ai, 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 eu te gasto na roça Enquadrinhando, eu vou dançar Barreiro, cantaço Todo mundo vai dançar Dança quadrinha ainda não saiu A roda, vamos ver, nada, roda Cada um com o seu par A alegria é sempre rada A gente vai cumprimentando O ato sempre recuando E voltando ao seu lugar A nova tua nariz E você chama Vamos ver quem é que chama A família pessoa A alegria é sempre rada A gente vai cumprimentando O ato sempre recuando Cada um com o seu lugar A nova tua nariz E você chama Vamos ver quem é que chama A família pessoa E com permissão De São José E a bênção De São Pedro Hoje, 29 de junho Dia de São Pedro Eu tava a ensaiar A nossa Rádio do Minho Representando A fartura Do financeiro Viva. E pra um Tão José Oi, nosso rei do milho, Rodrigo Carvalho e Procieli, nossa raiva do milho, representando a fatura da rei do canaço. O dia! Neste ano. Pensa por ter ouvido. Vem comigo que eu vou Quadrilha Quadrilha E arremia o pedaço No fantástico mundo Onze vezes Colocando o seu João da partida Nas onze vezes Quadrilha E essa festa vai fazer você sorrir O mundo inteiro O mundo vai escondorir E banderinha na lua E todos são Compreender É cadê o seu João É alegria na dor É um sorceio de gol Podem sacudar e balão É alegria na dor É um sorceio de gol Podem sacudar e balão Segura cabro É um sorprende O mundo inteiro É um sorprende É um sorprende